Se você soubesse que hoje seria o último dia da sua vida, será que você fez tudo o que você queria fazer? Se liga aí! Fala, Junão! Fala, gente! E aí, beleza? Começando mais um louco da semana aqui. Eu sou Flávio Terra, aqui é o Junão Manzato, reforçando. Junão, piloto de moto durante muito tempo. O tempo, infelizmente, foi acometido com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica que impossibilitou ele agora de continuar pilotando momentaneamente, né, Junão? Daqui a pouco está de volta, se Deus quiser, as coisas estão caminhando aí. Quem sabe esse remédio aí não aparece logo. A doença é uma doença degenerativa, né? Sem cura, entre aças, porque está avançando as coisas, né? Aproveitar até mandar um salve para o Fábio Carvalho, piloto de moto, lançou um livro show na Estrada da Vida. Esse aqui é o livro do Fábio Carvalho, cara. O Fábio é uma motociclista que foi acometido com a mesma doença do Junão. Ele adquiriu ela já com uma idade avançada até, né, Junão? Acho que com 58, 59 anos. E hoje ele não pode mais pilotar. Mas ele deixou todas as lembranças, todas as memórias dele registradas aqui. Ele escreveu esse livro super ilustrado com todas as viagens que ele fez, as aventuras que ele fez. Está tudo aqui registrado para contar. E aí, quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui. Vocês fazem a reserva. O cara foi para a Lasca, foi para o Chuaia. Piloto de Big Trail, né? Mas anda de Hardly também, não tem problema não. A gente curte isso. E ele está na mesma condição que o Junão. Na verdade, ele está em uma condição até já pior, né, do que vocês, Junão. Mas a gente está na fé também que ele vai ser beneficiado junto com o Junão. Daqui a pouco, quem sabe a gente monta um bone com o Junão e o Fábio puxando o bone e a gente todo mundo atrás, cara. Vamos na fé aí que vai acontecer. Então, esse aqui é o livro do Fábio Carvalho, que também está com a doença do Ela. Eu vou deixar o link aí. Quem quiser, pega lá para dar uma força para o Fábio também. Beleza? E Fábio, estamos juntos aí, irmão. Siga a Los Condes. Motor Road Experience. Motor Road Experience é um projeto, um projeto bem bacana. É uma startup que está começando, né, Junão? Uma startup sensacional com um produto bacana para a gente que gosta de viajar. E eu fui lá conhecer, para vocês terem uma ideia, uma plataforma que a gente faz de experiência para o motociclista. Não só o fato do pernoite, mas também roteiro, rota, gastronômica, rotas para a gente fazer passeio e o apoio também que a gente gosta, né? Dormir também, né? Que é bom, né, Junão? No meio de uma viagem, né? E aí a gente deu uma visitada lá. Se liga aí, vê como é que foi. Dia diferentão hoje, rapaz. Ô, fião, vai com a gente ou não? Não estou nem sabendo onde vocês vão, mas eu acho que eu vou. Nós vamos para São Paulo, comer um hambúrguer lá. Estou junto, estou dentro. Bora? Estou dentro. Bora aí, pronto. Vai mais um. Ó, a galera juntou aqui. E hoje nós vamos fazer um programa diferente e vamos em São Paulo. A gente vai apresentar um negócio louco, hein? Se liga aí. E hoje nós vamos fazer um programa diferente e vamos fazer um programa diferente. E hoje nós vamos fazer um programa diferente. E hoje nós vamos fazer um programa diferente. Peter, explica para a gente só um pouquinho para entender mais ou menos como é que funciona o Motor Road. Então, o Motor Road nasceu com três amigos, o Sérgio, o Luiz e eu, e a gente sempre saía para rodar. Três amigos motociclistas, vão deixar claro. Motociclistas, é, motociclistas. Rodamos todo final de semana, pandemia, a gente não parou, rodava todo final de semana. E aí a gente sempre queria ir para um lugar e aí você fica um pouco travado para onde ir, né? Você tem poucos lugares para você receber motociclista. E aí a gente começou a pensar, começamos a viajar e falar o que nós podemos fazer e tal. Como eu trabalho com hotelaria já há 20 anos, há 30 anos, e o Sérgio também, a gente resolveu começar com hotelaria. Resolvamos começar colocando os hotéis para receber os motociclistas. Entendi. Ensinar eles a receber os motociclistas. E aí nós espalhamos isso para a nossa rede. Hoje a gente já está com 100 hotéis pelo Brasil todo aí já com essa questão de receber, de serem embaixadores Motor Road para os brothers motociclistas. E o conceito é esse, sabe, Flávio? O conceito é a gente cocriar junto, porque não tem coisa mais legal que brother de moto. A gente curte e tem aquela parada, né? Eu até vou explicar como é que funciona o Motor Road. O Motor Road é como se fosse um site de viagem daquele que você vai fazer reserva de hotel e tudo, só que ele já é especializado em atender a gente, né? Exatamente. Ele já tem um, vamos dizer, um viés para o motociclista, né? É, como se fosse um canal de reserva para hotéis, para quem roda de moto, né? É isso. E o grande lance, o grande barato de toda essa questão é que a gente não nasceu engessado, não queremos ficar engessados e queremos, assim, que vocês vão para os hotéis e falem, olha, tem um lugar legal para ficar lá, tem um restaurante bacana assim, para a gente criar isso tudo junto, fazer uma cocriação junta de roteiros. Nós vamos criar um roteiro junto, né? Isso a gente já está esquematizando, um roteiro super legal. E é isso. É você poder ir viajar, por exemplo, daqui até Urubici e parar em Curitiba num hotel que vai te receber legal. Dentro do site do Los Contes, vai ter o link já que você vai entrar. E aí você, por enquanto, está o quê? Você tem uma série de hotéis, você pode escolher o teu destino e vai ter os hotéis que já são conveniados. Já são conveniados. E aí, cada um de nós pode ajudar de que maneira? Pô, passou no lugar, viu um lugar legal? Tem o canal aberto. Ah, viu um lugar legal para comer? Tem o canal aberto. Cara, tem um passeio bacana? Manda para a gente, né? Porque daí, isso aí vai somar. Então, quer dizer, nós todos que estamos na estrada, podemos ajudar a crescer e nós todos vamos ter uma ferramenta que vai ajudar a gente mesmo nos rolês. Exatamente. Na verdade, a gente está pegando essa irmandade, porque a irmandade de motociclismo é única. Sim. Você passa na estrada, você cumprimenta o brother. E a gente quer levar essa questão da irmandade, de ser brother, para o turismo brasileiro. Aham. Fazer isso virar no Brasil inteiro. E contamos com vocês e o Flávio aqui é um embaixador nosso, uma parceria aí, o Flávio com o Julão também. E estamos juntos, estamos juntos aí. Então, velho, se liga que essa está bacana aí, vai ter muita coisa legal. A gente vai explicar cada vez mais. Daqui a pouco já vai ter um rolê aí, um roteiro que o Peter, vocês já vão definir algum roteirinho aí? Já. Um passeio. Aí nós vamos fazer também, cara. Aí a gente vai conseguir. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, vim conhecer, vou dormir aqui hoje de patrão. hoje, bacana. E depois nós vamos fazer um monte de rolê e vamos falar um monte de coisa. Então, fica ligado aqui. Entra no nosso site, visita o Motor Road e aí vai saber um monte de coisa. Beleza? Cara, se liga que legal. Agora, se quiser ficar num quarto bacana, personalizado, feito para motociclista, vamos entrar aí que vocês vão ver. Eu estou aqui no The Universe, aqui na Pamplona, em São Paulo e eu vou ficar hoje aqui. Cara, olha que bacana que a Motor Road fez, cara. Tem um porta-capacete aqui, ó. Capacetão eu já deixei aqui para ficar bonito, né? E, cara, olha o bom gosto. Primeira coisa, a nega na foto. Veja a cartinha do Alex aqui, que lhe deixou uma cartinha de boas-vindas. Ó, cheinho, já pronto para a gente descansar aqui. Um apartamento bacana, cara. E está todo preparadinho, assim, com o capricho e com o zelo que a gente gosta, né, cara? Olha a cama, que bacana que deixaram, o quadrinho de moto. Meu, o mais bacana é o seguinte, que não importa se você está chegando, porque às vezes a gente está no destino e nem sabe se vai dar tempo ou não de seguir ou não seguir viagem. Aí parou no meio do caminho. Vai entrar na plataforma nossa ali, vai estar no nosso site, entra no Motor Road Experience, já vê a tua pousada ou o teu hotel que você quer ficar, faz a reserva. Cara, pode fazer a reserva no lobby do hotel, cara. Você pode fazer a reserva no lobby do hotel, já vai estar plugado e já pode entrar, fazer seu check-in, vai estar tudo certinho. E sempre vai ter um quarto desse jeito, assim, ó, preparado para a gente que é motociclista, para receber a gente bem. Desde lá embaixo na recepção. E aqui é o maior conforto, hein? Cara, vou curtir com a patroa aqui, gente. Cadê o sorrisinho da mamãe? A gente que anda de moto sabe que o risco está sempre do lado da gente, né? Então, todo cuidado é pouco. Pô, um irmão nosso, o Cid, veio lá de São José dos Campos para visitar a gente, queria visitar o Junão, queria dar uma palavra com o Junão. E, infelizmente, cara, ele sofreu um acidente aqui em Jundiaí, já chegando aqui. Pô, saiu de São José, chegando aqui em Jundiaí, sofreu um acidente. A esposa dele, a Silvinha, acabou fraturando a perna. Teve um afundamento no crânio. Foi, graças a Deus, eles estão bem. Pô, um prazer aqui receber. Infelizmente, aconteceu um imprevisto aí. Não deu para ir na igrejinha, mas em breve, né, Cid? É, mas é isso aí. Um louco, mais um louco aqui para fazer parte dessa família louco aqui. Loco, logo, louco member. Não deu tempo, ia fazer tudo hoje, mas infelizmente um acidente aí. Mas, assim, isso acontece para nós que somos motociclistas. Está sujeito o negócio. Está sujeito e, mano, vida que segue. Vamos rodar isso aqui que o Flavio está fazendo aqui por nós aqui. Essa união de amigos de Minas, São Paulo, São José, Vale do Paraíba e tudo. Toma aí, ó. É, é isso aí. Aí, ô Junão, vim aqui para te conhecer, mano. Mas a próxima aí, ó. A próxima vez eu vou vir de Harley para você batizar ela, mano. Aí, aí, a próxima vai estar o Junão junto aí, porque agora já vacinou. E, infelizmente, aqui eu vou falar, Cid, mas não vou mostrar, tá? Sim. O Cid acabou sofrendo um acidente aqui, uma fatalidade, infelizmente. Mas, graças a Deus, ele está bem. A esposa dele está sendo atendida já no hospital. Já está tudo tranquilo. Tá. E... Mas vai voltar, né, velho? Eu ia... Vou, vou. Eu ia vir no dia da coleta lá, mano. É. Para conhecer Junão, Ronaldinho, toda a galera louco. Quero aqui, mais uma vez, ô Flavio, agradecer a polícia militar, o pessoal do... Do Trans, do SAMU. Do Trans, do SAMU, mais uns moradores aí de Jundiaí que nos ajudaram prontamente. Olha, quero dizer que Jundiaí tem um pessoal que mora no meu coração. E é isso aí. Mais um louco aí, mano. Mas já sabe o caminho, né, velho? Já sei, é nós. Tamo junto. Valeu, irmão. Valeu aí. Mas fica aqui o nosso... Nossa solidariedade aí, o nosso amigo o Cid e a Silvinha, cara, que estavam com a gente aqui. Cid, mandei tua mensagem pro Junão aí, ele já escutou, cara, e valeu mesmo, irmão. Não vai, tá ventando pra cacete, vai vir água forte, vai não. Tá chovendo pedra, olha o tamanho dos tijolos, cara. Olha isso aqui, ó. É pedra. Chovendo pedra, meu, só tomou tijolada Ô, Betrão, o que você traz de pá de cada pra cá, rapaz? Ah, tem que trazer alguma coisa Olha, rapaz, é o que você trouxe O que você trouxe pra cá? Eu não trouxe nada É o 6 que fica com essa chuparada, leva pra nós lá É, leva pra nós, eu vou pra pá de cada, eu voltei embaixo d'água até agora, tá louco, meu, viu? Cheio de gelo Muitas águas aqui, aí, o cara vê, cara? Choveu um pouco aqui Só umas pedrinhas Só, né? Pedrinhas assim, pedrinhas assim, pedrinhas de nada, né? Pedrinhas, pedrinhas É, pedrinhas É, pedrinhas Os primeiros falam, né, foi só uma cadinha É, você sabe que a chuva que a gente traz de Minas é pra abençoar a terra Você pode olhar pro céu que tá azulzinho agora Abençoou a terra, mas quebrou um monte de carro aí, foi É, já tá tudo lindo, ó Azulzão, céu, ó Viu como nós é bonzinho? A gente é bonzinho com ele, né, Leandro? Muito bonzinho, viu? Porque é o seguinte, nós voltamos embaixo d'água, mas eles vão voltar com o sol limpinho, ó Se Deus quiser, mano Quem aí rodou pra muito longe esse final de semana? Eu fiz a viagem, cara Ó 200 quilômetros Nossa, americano, é muito longe Você é doido, rapaz Tá louco, rapaz O que é uma viagem longa pra você? Como é que você se prepara pra viagem? Qual é a viagem dos seus sonhos? E pra falar sobre isso, teremos um convidado especialíssimo E aí, rapaziada louca de araque Mocinhas E aí, o Filipec Será que viajou muito, cara? Acho que eu já rodei um pouquinho Eu diria um poucão, americano Diria um poucão Bozina molhada Terça e 7h47 Essa semana Estou trocando óleo Cara, quando falo em viagem, dá uma dor de barriga, meu Curte LosCondes Tá curtindo o nosso vídeo? Curte o nosso vídeo? Curte estar com a gente? Cara, não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o seu like Comenta nos vídeos da gente Dá sugestão A gente é aberto pra caramba A gente não tem reserva nenhuma, né Junão? A gente gosta de que o pessoal dê opinião pra gente Então não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Também se tornar um Locumember Porque Locumember é a galera que anda com a gente Que passeia com a gente Que tá ligada com a gente E além de tudo Ajuda a gente a segurar o canal aí Além de mais isso Tem um monte de benefícios Como desconto em algumas peças Em alguns fabricantes Desconto em algumas oficinas Tem coisa bem bacana aí Além de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E fora isso Tem o Facebook Tem o nosso site Vai lá Se inscreve no site Assina a nossa lista Pra receber mensagem Tudo Começa a ter mais interação com a gente É só? Esperar ela dizendo Tem uma moto entrando aqui Vai fazer mais barulho ou não? Espera aí Ah, o cortou Ai Pós-Gicardas invadiu a igrejinha O Hortelã Junto com o Betão A Quequê A Cecília Mais uma galera Invadiu a igrejinha A gente Recebeu eles lá Pô Dá uma olhada aí E aí E aí O que é isso? É a primeira vez que o Maduque chega aqui Olha o trampo do cara Ambas envelopadas Os dois trampos é teu? Os três, os quatro A moto do Betão, a minha e meu pai é da Kekek Caraca É seu pai? Caraca Eu vou cortar a mesada dele, já falei pra não falar com seu pai dele Essa moto era preta Era preta? Quanto tempo você está com a Duke? Cara, faz um mês e meio E aí, você está curtindo? Ela é né cara Boa de curva né cara Peguei pra dar rolê com meu pai Primeira viagem que a gente está fazendo É mesmo? Primeiro rolê dos dois aí? A gente já deu rolê Ensinou o pai a fazer curva? Estou tentando Viu, ele consegue te alcançar? Ele tenta É Puta essa canaio Caraca A turma andando aí, deu pra pós segunda marcha pelo menos com a galera? Cara, eu queria ter ré na moto pra andar com eles Mas não tinha ré, eu fiquei devagarzinho Patendo o pezinho assim Mas é É um negócio que é legal falar Porque o André, a gente estava trocando ideia ontem Quando a gente marcou esse rolê Independente se é custom Se é naked Se é big trail O rolê é gostar de moto E reuniu todo mundo E a zoeira Você recebeu a gente super bem E a hora que eu cheguei você já veio me zoando inclusive Você demorou pra caralho E obrigado pela recepção Obrigado pela recepção lá no restaurante, aqui na igrejinha Pela benção Valeu mesmo, tamo junto Fá quem quer ler, né? Vai magia da costuminação Nossa, eu não queria falar nada Mas a nega vai ter que ir pra pós de calda, cara Vai lá que a gente dá um trato Vai lá que a gente deixa ela exclusiva Mas o que a gente gosta de falar sempre assim, cara Ela não é a moto, velho É a mente, meu É o ser humano, entendeu? Cara, é isso Eu cresci em cima de moto com meu pai, então Então, velho Você já deve ter tido um monte de tipo de moto diferente Já teve custo Já teve naked O detalhe é que agora vai chegar em posse Vai vender essa duque dele Vai comprar uma 883 Vai mesmo? Né Eu falei que eu estou muito novo pra ter uma Harley ainda Que satisfação ter esses meninos aqui, cara Estamos devendo uma visita pra eles lá E vamos lá juntar aqui E graças a Deus o presidente está aí pra dar um top pra nós Os condes O presidente está aí O presidente do louco Atenção, atenção, veja a câmera Bob Custon é teu Insta É meu Insta Galera, o que quer saber? Os trampos de envelopamento do louco Hoje a noite eu devo postar a foto da moto do Betão Que a gente fez as fotos produzidas lá na Bones Na cervejaria Ficou muito louco as fotos O pessoal de posse de calda chegou aqui Chegou faz tempo, cara Já aconteceu tanta coisa Choveu Fez sol Pô, o nosso parceiro ali que sofreu um acidente A gente foi lá dar o resgate E agora Vamos terminar o louco da semana Com a turma aí, cara Antes de fechar aquele toque pra todo mundo ter uma semana bacana Curtir a vida com responsabilidade Aproveitar cada minuto Porque tá tudo muito louco, cara Então eu acho bom a gente ter essa consciência e pensar sempre Você tá fazendo o que você gosta Ou você tá sofrendo com o que você faz Pensa nisso, cara Porque imagina Se hoje fosse o último dia da sua vida Você ia se arrepender de muita coisa que você não tá fazendo, né? Então repensa aí e vê o que é melhor pra você Não adianta encher o bolso de dinheiro, cara E depois não ter tempo pra aproveitar, né, Junão? Então o bom é aproveitar a vida De uma maneira consciente E tá afinado com... Sintonizado com o que faz bem pra você Entendeu? Não interessa o que faz bem pra você Se você gosta de cuidar de jardim Vai cuidar de jardim Você gosta de viajar o mundo? Vai viajar o mundo Você gosta de ser mochileiro? Vai ser mochileiro, velho Mas vai aproveitar a vida, cara Porque é isso que... É isso que... É o que traz bem pra gente Não é aguentar pressão de chefe Escroto Querendo botar pressão pra você Pra ele ficar lá... Não, velho Vai fazer o que faz bem Não é, Junão? É isso aí, galera Valeu aí Estamos fechando o louco da semana agora com essa galera aí Valeu, galera Até a semana que vem aí Valeu, valeu E aí